Torcedor botafoguense, muito boa noite, pensa que acabou? Acabou não, irmão no ar! Bastidores da Arquibancada trazendo as notícias do Botafogo É com imenso prazer que estamos aqui com você, seguidor dos Bastidores da Arquibancada Trazendo duas notícias aí importantes No caminho do Botafogo aí, tanto o Cruzeiro como o Curitiba Jogarão sem torcida aí até o fim do Campeonato Nacional Por decisão do STJD Gente, é o seguinte Você que comprou passagem para Curitiba É tempo de você buscar aí a companhia aérea no aeroporto Pra buscar aí um possível reembolso e ressarcimento do seu dinheiro Se você comprou naquela tarifa light, promocional É um pouco improvável pelo valor das taxas que você consiga a êxito Mas quem comprou a tarifa normal, eu acho que está em tempo ainda de você partir para o aeroporto Não faz nada com o negócio de call center não, que é furada Vai lá no aeroporto e tenta buscar o reembolso Já o jogo com o Cruzeiro, na verdade, o Botafogo O Botafogo vai ser beneficiado Porque quanto o Curitiba lá não terá torcida no estádio E quanto o Cruzeiro no estádio Olímpico Nilton Santos Nós teremos somente a torcida do Botafogo Então só falta o Botafogo dentro de campo fazer a parte dele E dia 23 a gente vai estar nessa torcida É o seguinte, gente Temos também uma notícia boa Hoje, trouxemos aqui Questionamos por que o Matheus Ponte não joga Parece que o menino já está tendo oportunidade aí com o Thiago Nunes O garoto já está sendo ali testado na lateral direita Boa notícia, né A gente também quer ver o garoto em campo O garoto é tido em boa conta Deixar aqui um abraço para o Carlos Rafael Ex-árbitro Que já esteve apitando alguns jogos, treinos do Botafogo Viu que o garoto é do ofício Carlos Rafael, grande botafoguense Confidenciou isso para a gente Observou, disse que o menino é bom jogador E a gente não entende até porque O menino ainda não teve uma oportunidade no Botafogo Não é verdade? O Geocard vai ser mantido aí na comissão técnica Eu acho que é interessante Mediante ele já conhecer, né O grupo de jogadores do Botafogo Mas eu creio que ele não deve permanecer Para a sequência no ano que vem E eu acho o seguinte Eu vou deixar a minha opinião aqui de torcedor Eu acho que o Botafogo vai ser campeão Eu acho Eu já falei isso aqui Eu não deixei de acreditar no Botafogo A gente critica sim A gente está aborrecido, está chateado Entendeu? Por tudo que aconteceu Mas eu vou falar uma coisa para vocês Eu sinto ainda o cheiro do título Eu sinto que algo vai acontecer E dia 23 Com certeza nós vamos ganhar do Fortaleza E com um novo treinador Eu creio que o Botafogo vai ter Uma outra postura Uma outra atitude E eu ainda creio no título do Botafogo Deixo aqui o forte abraço A toda a torcida do Botafogo Em todo o Brasil e no mundo E a qualquer momento Podemos voltar com novidades No canal Que é a voz do torcedor Do Botafogo De futebol e regatas No Youtube Noobie